Bom dia, bom dia, arruda! Estou com o mais novo provedor aqui, o Valmô. Valmô está instalando aqui da Rua Medaraújo e logo, logo, breve você quer se instalar numa internet Belnet, olha! Gente, alô! O empresário aí, Valmô! Olha! Mostrei o mês que vai fazer os pedidos da instalação das residências e comerciais. Um mês, um mês e meio. Dependendo da chuva a gente consegue entregar internet boa pros maçapês. Muito bem, Valmô! Isso aí é bom investir. Sempre faz concorrência mais melhor. Fica mais qualidade, mais opções para o povo maçapês ter uma internet de qualidade como o Valmô. É, sim! Filma aí o pessoal trabalhando aí, ó! Gente, uma equipe, uma equipe trabalhando com perfeição de qualidade. Olha aí, show! Todo no uniforme! Alô, amigo, meu nome? Internet boa, isso é o quê? Belnet! Ah, o The Show só pisando! 39 centavos! Flocando um novo...